Os shoppings de Rio Preto esperam um aumento de 35% nas vendas. Para isso, aposto em promoções que dão prêmios para estimular os clientes a gastarem um pouquinho a mais. Uma decoração de encher os olhos. O clima natalino neste shopping de Rio Preto está diferente este ano. A decoração foi toda inspirada no safari. Quem passou por aqui aprovou. Está linda a decoração, está muito bonita. Traz as crianças para verem a decoração, as crianças ficam loucas, né? Além de todo o encantamento com a decoração, quem fizer as compras aqui vai concorrer a um carro zero quilômetro. E tem gente de olho nele já, viu? Quem nem quer ganhar um carro bonito como esse? A expectativa do shopping para este ano é de um aumento de 25% nas vendas, se comparado ao ano passado. As vendas crescendo dia a dia, é medido aqui pela troca de cupom, filas e mais filas. Manter o espírito de Natal em alta. Esta é a proposta deste shopping aqui em Rio Preto, com uma decoração bem tradicional. E a expectativa é de um aumento nas vendas, de até 35%. Até o nosso tema da campanha, o Natal Chique cabe no seu bolso, ele vem para mostrar isso. Você pode continuar com a sua tradição de compras, de presentear, de comprar para você mesmo, com preços realmente justos, econômicos, que cabem no seu bolso. Além de toda a decoração e opções de presentes, olha só o presentão que um consumidor daqui pode ganhar. Atrativos que agradam e muito. Música Música